Eu sinto você chegar, alguém por aqui ouviu E eu sempre a me perguntar, cadê você nesse frio E eu sinto você chegar, logo assim não tem vazio E nem com o que me preocupar, a saudade é só um fio Que nunca se rompe, nós estamos ligados Se você puxar eu caio aí do seu lado Lembre de nós dois juntos num quarto deitado Traduzir o que você quer Vejo até sem luz Se ninguém disser O amor traduz O que você quer Vejo até sem luz Se ninguém disser O amor traduz Eu sinto você chegar, alguém por aqui ouviu Eu sempre a me perguntar, cadê você nesse frio Eu sinto você chegar, logo assim não tem vazio E nem com o que me preocupar A saudade é só um fio Que nunca se rompe, nós estamos ligados Se você puxar eu caio aí do seu lado Lembre de nós dois juntos num quarto deitado Traduzir o que você quer Traduzir o que você quer Vejo até sem luz Se ninguém disser O amor traduz Traduzir o que você quer